This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon da Sorte E hoje eu tô com um convidado ilustre que ele nunca apareceu no meu canal Eu tô aqui com o João Fala meus queridos, aqui é o João E aí João, de boa? João é irmão do Portuga, o Portugão é um merda, nunca ganhou de mim no Pokémon Vamos ver se o João vai continuar honrando a família dele, não perder pro pai do Pokémon aqui O top zica do Pokémon, o Maicon, o mais lindo que tem E aí João, o que você tem a declarar aí sobre seu irmão ruim pra caramba em Pokémon? Uma coisa você tem que concordar, dá uma cheiradinha e vê se eu tô fedendo Não, não, você não fede igual ele né mano Porque tipo, boneco do Portuga assim, você começa a ver umas moscas rondando ele Tipo, você fica, você ganha náusea quando fica perto do Portuga A skin dele tem uns status especial aí O João não tem O Portuga ele ganhou, como é que é a partícula própria pra ele Partícula de fedor o Portuga ganhou Mas pessoal, pra quem não sabe como funciona o Pokémon da sorte é simples Aqui tem uma Pokébola gigante, dentro dessa Pokébola tá lotada de Pokémon E hoje ela tá lotada de Pokémons de grama Sim, só tem Pokémon de grama aí dentro, lendários, raros, tem Shine, tem de tudo ali Então é simples, a gente vai pegar esse monte de Master Ball aqui e ficar arremessando elas pra cima até cair lá dentro Seis primeiros Pokémons que a gente pegar, a gente vai tirar uma batalha melhor de três pra ver quem é o melhor treinador E como eu sou o mestre, né, Pokémon lendário of the worlds Eu vou ganhar de novo, porque ninguém ganha de mim E aí, João, o que você tem que declarar? Você acha que você ganha de mim? Não sei, talvez Olha, ele já começou, já ladrãozinho, então vou começar também já, já começa aí já Meu Deus do céu Você não sabe o que pode acontecer, vai se eu pego os seis célebres Ah, você pega os seis célebres, beleza Aham, 10 Só porque eu falei célebres, eu peguei um Shine Sério, mano, o cara já me cata um CelebShine Até agora eu não catei um Pokémon, o maluco já tá com um CelebShine, tá ligado? Falei pra você, João, lembra? O João perguntou pra mim Ah, mas pra que tanto é uma Master Ball assim? Não precisa de tudo isso, não Não, não precisa não Não precisa não, já tá acabando já as Master Balls já aqui Mano, se pau, eu capturei um Staraptor que tava voando lá Que não tem nem sentido ele ser de grama, tá ligado? Não sei, eu já capturei três Olha lá, eu sabia Já capturei um Staraptor que não tem nada a ver Opa, já capturei um monte, tô começando a ver os Pokémon agora, hein Já foi dois Esse Staraptor não vale não, hein, que ele tava voando lá Meu Deus Mas eu acho que eu já peguei tudo Já tem seis, já? Eu preciso de mais um, só se já foi PC, calma, deixa eu dar uma olhada Ó, mano, ó, sem roubar, eu vou excluir logo esse Staraptor aqui Opa, eu catei, nossa, que Pokémon lixo que eu catei, mano Ó, o primeiro que veio aqui foi o Megane, então eu já tô com seis prontos Já tá com seis, pra mim falta três ainda, mano, infelizmente Ó, eu capturei um Pokémonzinho bom aqui, esse Pokémon é bom Porque, ah, mano, eu não vou catar esse Staraptor de novo não, né? Ah, bom Mano, tipo, o bicho voando lá em cima e eu consegui acertar o bichano E eu não tô vindo mais Pokémon pra mim, véi Você tá me tirando Você tá errando, Michael? Tô errando nada Tá caindo ali dentro Tá caindo ali dentro, mas não tá pegando Pokémon Vou ver um pouco desse lado aqui, ó Aí, capturei mais um, vamos lá Vamos lá, moleque Aí, falta dois, só, só dois Aí eu já fico suave Cadê? Vai, 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 louco Pelo menos um célebizinho aí, lendário Não, engraçado que tá um em cima do outro ali Por isso que não acerta nada Nossa senhora, véi, tá complicado Meu Deus do céu Mano, eu vou entrar nessa jaula, tá demorando muito, véi Mentira, eu não vou entrar não Você vai se perder lá dentro Eu vou roubar Aí, peguei Aí, capturei Tá todos aqui Beleza, seis Meu Deus, véi Nossa, eu tô ferrado, mano Na moral Meus Pokémon não, tá muito ruim, cara Eu peguei tudo Shine Nossa, os meus, eu acho que alguns são Shine, alguns não Mas, tipo, não é nem isso Eles estão muito ruins Tá, vamos achar um lugar agora pra gente batalhar E a gente tá vestido de florzinha Eu nem falei disso Olha que bonitinho que eu tô Parece uma menininha Ai, que linda Florzinha na cabeça Tá, João, chega aí Eu vou tentar achar um lugar Segue aí, ó Calma aí, calma aí Cadê você? Aqui, ó, segue Vem, segue o pai aqui, ó Que ainda vai achar um lugar pra batalhar Deixa eu colocar essas Master Balls pra cima aqui, ó Vamos, moleque Na última vez eu batalhei com Havanha Não lembro aonde Mas acho que eu vou escolher um lugarzinho aqui, ó Não, na Roda Gigante não Vamos batalhar aqui, ó Aqui eu sei que tem um lugarzinho pra batalhar, ó Durou entrar aqui Não tem nem como entrar aqui Vamos lutar aqui mesmo, ó Vai Vai ali na frente Vai ali na frente Vai Vamos jogar Eu vou começar aqui jogando Vai, ao mesmo tempo, hein 3, 2, 1 e vai Toma Nossa, já joguei meu Tropius, hein O que você jogou? Megânium O que será que eu uso aqui? Vamos ver se isso aqui faz alguma coisa Eu vou dar isso aqui Nossa Eu vou jogar esse ataque aqui Parece que é forte, hein Funcionou Opa, ele cura Boa, moleque Não, isso não é bom, não Vai, Tropius Vai, moleque Já tem um ataquezinho que dá uma curinha Como você deu Paralyzed no meu Tropius? Ah, meu Calma aí Como que ele curou? Curou? Curou Ah, bom saber disso Ah Opa, filha Eu gostei desse Megânium Opa, também curei Opa Ixi, essa batalha vai ser longa, hein Porque esses Pokémon de planta Ele suga a vida, mano Sim, isso é uma coisa muito chata Ó, calma aí Agora vamos ver se é isso mesmo Que chato isso, cara Só que meus ataques estão acabando, Michael Nossa, não vai acabar nunca essa luta aqui, velho Não, meu ataque único que dá dano está acabando Também você usou um monte? Não Só tem 15 dele Beleza, deu uma curadinha de leves Deu uma curadinha Aí, caramba Agora acabou, o que eu faço? Eu tenho que tentar atacar com isso aqui Isso aqui não dá dano, não Nossa, pelo jeito eu vou ganhar, então, hein Só vou dar uma Só um restinho da curadinha nele A última curadinha do meu Tropius, hein, mano Acabou as curadas Boa, moleque Vai, Tropius Agora não eleve essa merda Essa megane, hein Eu não estou conseguindo selecionar os ataques dela Boa, moleque Já matamos Já foi a megane de bosta Vai, Belosson Nossa, o cara tem um Belosson também, mano Achei, acabou meus ataques de cura, mano E agora? O que eu vou fazer, velho? Magical Leaf, então Vamos tentar dar um dano máximo nesse bicho aí Stun Spar Stun Spar Nossa, boa Vai lá, Tropius Tá levando Nossa, esse Belosson é o cocô, né Caramba Ai, esse Belosson É uma merda mesmo, mano Olha isso Oi, meu Tropius Pelo jeito ele vai levar, hein Não, não Pelo menos ele tem obrigação de matar Caraca Vai lá, vai lá Vai, moleque Ah, já foi Beleza Agora eu vou usar o meu Minha Minha Chicorita Vai, Chicorita Se pau, eu vou tomar um pau Vai, toma esse ataque aí Aero ou não sei o que, mano Não sei se nem se dá dano Opa Ixi, velho Ah, mano Ah, mano Minha Chicorita é horrível, cara Olha isso Ela não dá dano Mano, os ataques dela não funcionam, João Aí meu Belosson Rosa vai ganhar Mano, ela não dá dano Mano, que Chicorita ruim Vou usar Sanflora Vai, Sanflora Representa o clã Mega Dry Ela tem... Caraca, essa Sanflora tem Sunny Day Caraca, eu errou Ou não Mano, o que que tá acontecendo com esse Belosson aqui? Mega Dry Não sei, mano Aí, finalmente entrou os daninho Mega Dry Vai Beleza, tá levando Vai, Mega Dry Mega Dry Caraca, mano Que esse Pokémon ruim que é os meus, velho Nossa, eu já tenho três Pokémon horríveis Que essa Sanflora, esse Trico Olha esse Trico Ele não vai dar nem dano Vai, Absorb Ah, Trico Pelo menos é essa Vai, Trico Boa, moleque Finalmente Mano, mas esses meus Pokémon tá horrível, velho É uma merda Que isso? Vamos ver isso aqui Que Pokémon que é esse? Shiftry É o Shiftry Que que é isso? Dark, eu acho Ah, meu... Ah, ele trocou pro meu Brelon Caraca, velho Beleza Eu vou dar um... Mook Punch Nossa Mega Punch Ah, não Nossa, agora ferrou Toma, moleque Já foi Brelon é muito forte Brelon é forte, hein Quero ver agora Venossar Beleza Mega Punch Vai, vai Brelon Rebenta, moleque Nossa, esse Brelon é poderoso Gostando dele Absorbe, vai Vai, Brelon Opa Ah, velho Um dia de desado Absorbe muito ruim Morri Tá, beleza Eu ainda vou usar meu Venossar Vai lá, Venossar Poison Powder Dei um Poison no C ali, ó De leve Um Vinho Whip Ah, você veio com um ataque Poison Eu não Ai, que bosta Meu Pokémon é muito ruim, cara Eu tô vendo que ataque normal é bom contra um Pokémon de grama Lógico que é ataque normal Mas meus Pokémon não tem Meus Pokémon é horrível, cara Sobrou só esse Trickle ruim, mano Caraca, que Trickle horrível Meus Pokémon é muito ruim Perdi Eu nem usei o bonitinho Mas não é, mano Dá barra Poker Hill Dá barra Poker Hill Eu não quero nem ver, velho Mano, meus Pokémon é muito ruim, cara Não dá essa mancada Vai Toma aí Eu vou começar com meu Brelon Dinossaurinho aqui Ele parece um dinossauro Vai, pode jogar aí Vou começar com meu Rosinho Caramba, eles tão... Nossa, velho Não dá, mano Tipo, eu catei Pokémon muito ruim Mega Punch, toma Toma um soco Nossa senhora O meu célebre não tem nenhum ataque É... Nossa senhora Tá horrível esse célebre nojento Mano, os meus Pokémon também tão péssimo, velho Tipo, muito ruim Eu vou tomar um pau pra esse Brelon Não, o Brelon é o mais fortinho, mano O que mais representou o clã aqui foi ele Pode lá, vamos ver se isso aqui Boa, Brelon Vai, moleque Vamos lá Continua no soco aí, moleque Vai Vai dando uns jab aí Que nós matamos essa Megane Mais um jab Não, não, não Ah, velho What? Ah, você botou pra dormir Que coisa jada é essa Boa, boa, boa Mete um sleep aí Nice Agora eu vou dar um desse aqui Mano, a minha Chikorita simplesmente Ela não tem ataque Tipo, os ataques dela não funcionam, cara Tô dando grugito A minha Chikorita tá gritando Não funciona Ela não tem ataque, velho Simplesmente a minha Chikorita é um cone no jogo Ai, tá mais lindo essa Chikorita Que Chikorita horrível, cara Ela é um Ela é uma estátua Que só toma dano Ela não dá dano Mano Não sei se você teve sorte ou se você teve azar Não, essa Chikorita aí foi o mais azar que eu já tive na minha vida, mano Não dá, velho Caraca, mano Eu nunca vi um Pokémon tão merda igual esse, mano Olha isso Meu ganho tá bom Vai lá, vai lá, vai lá Vai Vai, Sanflora Vai, Sanflora Nossa, minha Sanflorinha, moleque Só vai, só vai, só vai, só vai Sanflora, só vai Ah, que bosta Ah, mano, não dá, cara Isso aqui é de cuzão Não dá Você mancada, mas o Pokémon tá muito ruim, mano Horrível Eu não queria falar nada, não Mas eu tenho muita sorte com essas coisas De pegar coisa aleatória É, fazer o quê? Mano, você tá com muita sorte Porque esses Pokémon são muito melhores que os meus Três Pokémon que eu tenho aqui Falar pra você que são inúteis Não faz nada no jogo Aí, boa Pelo menos pegou uns Poison aí Os Poisonzinhos tá matando Eu vou colocar uns Pokémon que eu não usei Vai ser aqui agora Caraca, mano Tem um Sceptile Shine, velho Que lindo Nossa Ele tem um ataque aqui bom? Deixa eu pôr Ah, velho Vai Vamos ver se esse Tropius aguenta Tá, eu vou dar um Sintese Ah, síntese É, tá bom, tá bom, tá bom Vai, vai Tropius Esse aqui Esse aqui faz alguma coisa Boa, Tropius Dá um daninho Nice É assim que eu gosto Vai lá que eu tenho esperança ainda Vai lá, Tropius Acho que só esse aqui Que faz alguma coisa Boa, Tropius Vai, Sceptile Não me decepciona não, amigão Ó o Tropius Vai levar o Sceptile, hein Esse aqui Esse aqui tá horrível Vai, Sceptile Morreu Beleza Vai lá, Sceptile Vai lá, Tropius Nossa, mano Que Pokémon ruim Que é esses meus, cara Cê é louco? Meus Pokémon muito ruim Agora é só o Tricolzinho Caramba Nice, Tricol É a última esperança É meu Tricol, velho Não dá, mano Cê é mancado Meus Pokémon é muito Péssimo, velho Não é isso Não dá Não dá Sem condição Não dá Meus Pokémon são muito ruins Calma aí Eu vou colocar um PC aqui, mano E eu vou catar um Pokémon Que é sempre minha revanche Contra alguém Eu quero pelo menos a minha nega Pra eu ter pelo menos Minha honra, né, velho PC Tá bom, Michael Mano, eu quero ter pelo menos Minha honra, já Aqui, ó Eu tinha um PC aqui Eu vou catar Esse Pokémon Eu vou mostrar pra você Com um Pokémon Eu consigo ganhar de você Cê vai ver Ó Eu vou colocar ele No lugar dessa chicorita aqui Porque eu vou ganhar um cone, mano Meu Deus do céu Vai Tô até com medo disso aí Você é level 50, né Que? Ah, eu preciso Barra Poké Real Boa, vai Vai, João Vai Vamos começar Ela é minha nega, hein Agora eu vou ganhar de você Cê vai ver Vai, joga aí Bom, moleque Agora vai lá, Berlon Vamos levar esse célebre Aí é bom pra nós Boa Vai, continua assim, ó Vai dando um soquinho Esse é o único ataque Que vai dar alguma coisa Vai, continua assim, célebre Ixi, mano Meu Berlon já tá cagado Acabou meu ataque Ah, mano Ferrou Meu Berlon é muito ruim também, cara Bota um pé Será que isso aqui faz alguma coisa? Não sei, mano Esse aí é o que troca Hum Então vai Então o Mega Punch Nossa Paralizou Que bosta Que merda Beleza Vou usar logo essa Sonflora Eu vou dar um Mano Se eu conseguir usar esse ataque Vou dar muito dano em você, mano Eu tenho quase certeza Que você tá com um Pokémon de fogo aí Não é de fogo, mano Pior que não é Não é? Não Eu vou usar ele por último, velho Porque eu vou mostrar pra você Que só com um Pokémon Eu consigo ganhar de você Nossa Mas sério, João Eu levei um azar, velho Que eu só catei Pokémon ruim, velho Tipo, a maioria dos meus Pokémon é horrível Não, isso aqui é toda questão de sorte Se você pegar um Pokémon bom, você ganhou Se você pegar um Pokémon É, muita sorte Mas tipo, eu não peguei nem uns Pokémon bonzinhos Pra gente ter uma batalha justa, pelo menos Três Pokémon meus parecem umas estátuas, assim Que ele só toma dano e não dá dano É uma merda Não, esses meus Pokémon aqui, pelo amor de Deus Vou falar pra você Mas o seu Tropius Ah, esqueci que ele tem negócio de curar Meu Deus do céu, mano Tá complicado aqui a situação, hein Vai Jesus Que esse Pokémon ruim Toma Vai Vai, Chikorita Não é Chikorita, não Meganeon Vai, Meganeon Vai morrer essa Meganeon Vai, eu sinto Não, ela não curou Mata Ah, velho Você tá me tirando Toma, Magical Leaf Vai, isso aqui Esse ataque aqui é bom Beleza Agora de novo Nice Vai lá, Magical Leaf Essa batalha de Tropius e Meganeon é engraçada Que os dois ficam curando Nunca morre Não, sim Agora não foi Vai lá, toma um tapa aí O único ataque pra mim que sobrou Eu fico três rodadas sem poder mudar Caraca Olha lá Agora deu Vai, de novo O Pokémon não tá dando ataque, não? Que isso? Vai, vai, vai Esse Tropius não morre Boa, moleque Vai lá, Tropius Eu não vou curar mais, não Chega Eu tô sem paciência, caramba Tá complicado a situação aqui, hein Mano, eu espero que esse meu Pokémon dê certo Contra os seus, velho Esse negócio parece biga de moleque na escola Vai, um vai... É mesmo Aí vai, outro vai dar... Não acaba Boa, moleque Levamos, Tropius Manda o próximo Hum... Nossa, o cara tem onde eu shift try aí dele Ah, você mostrou minha arma secreta Ah, é isso? Meu Gengar Confusoray Que filho da mãe Aí, pegou o Confusoray Agora a gente vai mandar um... Shadow Ball Pow Que filho da mãe Nossa Confusoray Boa Shadow Ball Pow Nice, moleque Qual é o próximo, João? Olha, que caralho Confusoray Calma aí, não Calma aí, meu Pokémon ainda tá morrendo Tá, eu vou dar um desse aqui então Calma aí, agora Beleza, morreu Hum, que que eu vou usar? É, filho Eu falei que eu ia usar Pelo menos um Pokémonzinho Bom pra mim Aí, pegou o Confusoray Shadow Ball Ô, Michael Pow Nossa Que que dano Que filho da mãe Nossa, eu falei pra você Já que um Pokémon aguenta você Vai, Bela Sala Vai, Confusoray Pegou Não, não pegou não Shadow Ball Esse aqui, vai lá Boa Olha o dano Confusoray Não tem o que fazer Shadow Ball Pow Nice, moleque Confusoray Pega, pega Pega Aí, ficou confuso Boa Shadow Ball Pow Ah Calma Confusoray Vai Ah, caraca Mas tá bom, tá bom Ainda eu tenho O meu Tropius Vai lá, Tropius Vai Confio no seu, Tropius Eu sei que dá pra nós levar esse Venossaur com nós Vai, Tropius Agora é só acabar com ele Vai, Tropius Carrega Eu acho que o seu Tropius não vai aguentar não Não, eu tenho mais uma ainda Tenho mais um Pokémonzinho ainda Caraca É o último É o que me resta Poison Hum Aí, boa Tem o Celebi Agora eu vou tentar dar um Poison Powder Preciso dar Poison nele Boa, moleque Eu perdi Agora vai no Ipe Vai Vai Aí, agora Eu perdi, perdi Vai, moleque Ele não tem ataque Vai Ele não tem ataque Ah, matei Boa, moleque Consegui Falei pra vocês De algum Pokémon Um Pokémonzinho a mais Eu ganhava Você, não falei? Não, não Você tem que concordar Que você teve sorte Porque o meu Celebi Não tinha mais nada Sorte nada, fi Eu peguei todos os meus Pokémon Era horrível Mas por causa de um desse aqui Esse meu Pokémon aqui, cara Mano, é o meu Pokémon O que eu mais gosto aqui Dessa série Mano, ele sempre me salva, velho Quando eu preciso da minha nega Tá ligado Eu vou lá e coloco ele Sempre Dou um pau nos caras Mano Olha, ele foi remasterizado Como que ele tá bonito O que você quer fazer com ele? Eu quero ter raiva Não 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 vai ter raiva meu Pokémon, não Não vai ter raiva ele, não Mas, galera Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem Deixa seu like Demorou O canal do João tá aí na descrição Se inscrevam lá Ele também tá trazendo Liga Pokémon e tal Mas ele não manja igual eu, né De Pokémon É um merdinha, né, João? Só um merdinha Olha lá Olha que desrespeito é esse Mas, pessoal Eu vou indo nessa Amo todos Beijos E tchau E tchau Tchau Obrigado.